Quem deu entrada no processo para tirar carteira de habilitação e não concluiu as etapas pode perder tudo que já foi feito até agora. São quase 137 mil processos em andamento no Detran Goiás que podem vencer no final do ano. O órgão alerta que o prazo não deve mais ser prorrogado, então atenção para essa reportagem do Gabriel Almeida. A Fernanda Letícia tem 18 anos e deu entrada no processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação em março desse ano. Ela foi aprovada na prova teórica e não consegue esconder o sorriso. Fui aprovada agora e acabei de fazer. Graças a Deus passei. Tá feliz? Demais a conta. Eu estava muito nervosa. Mas, nossa, na hora que eu terminei assim, veio aquele alívio, sabe? A mãe veio para dar apoio, mas acabou ficando mais nervosa que a Fernanda. No final, deu tudo certo. Muito feliz. Eu acho que eu estou mais feliz do que ela. Diferente da Fernanda, muita gente deu entrada, mas não seguiu com o processo. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás faz uma alerta aos candidatos que ainda não concluíram o processo de CNH. No ano passado, nós já tivemos problemas, porque o prazo vencia em dezembro do ano passado e aí as autoescolas, os alunos, fazendo manifestação, querendo banca. Mas não tem jeito de chegar em dezembro. É humanamente impossível para o Detran, não tem estrutura para isso, em dezembro fazer todas as provas. Por isso que a gente traz esse alerta já aos alunos que deram entrada em CNH, as autoescolas, notifiquem esses alunos, para que durante seis meses a gente consiga avançar, fazer um cronograma de entrega dessas CNHs. Pagou taxa, fez exame médico e não deu sequência do processo. Não temos informação que novamente deva acontecer uma prorrogação, mesmo porque isso já vem desde a pandemia, desde 2020. Segundo o Detran Goiás, mais de 136 mil pessoas deram entrada, mas não concluíram o processo de CNH desde a pandemia. O prazo é de até 12 meses para a conclusão, mas por causa da pandemia, esse prazo foi estendido várias vezes. Agora, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que o prazo final será em dezembro de 2024. Quem não concluir o processo de CNH até o final desse ano vai ter que começar tudo de novo. Tem que refazer novamente, porque o prazo de validade de um processo de CNH é 12 meses. Em 12 meses você tem que iniciar e terminar esse processo. Isso vem se arrastando desde 2020. Então é uma vergonha nacional a situação e temos que resolver, e eu acredito que agora, dessa vez, o Senatran seja mais firme e encerre esse processo, porque acaba acumulando muito serviço, processo antigo nos Detrans. O levantamento mostra que a maioria dos 136 mil 897 candidatos estão espalhados em 17 cidades. Entre elas, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Trindade, Senador Canedo, Lusiânia e Valparaíso de Goiás. Segundo o presidente do Detran, o caos no trânsito e os acidentes também estão ligados a pessoas não habilitadas. Goiânia, Goiás como um estado com alto índice de acidentes, um estado com alto índice de pessoas que morrem no trânsito. Pela inabilitação, uma quantidade, um alto número de pessoas que batem em postes, que batem em árvores, boa parte desses motoristas, todos eles sem a CNH. A Fernanda Letícia, que mostramos no início da reportagem, ainda precisa fazer as aulas e a prova prática, mas ela já sonha com a liberdade de ir para onde quiser. Poder andar por aí e poder sair do estado e visitar a cidade e é isso que eu quero, eu quero andar, quero viajar, aproveitar a minha habilitação.